Olá, tudo bem? O Tendiskin Bright Toner Zero é um dos últimos lançamentos da linha Tendiskin e já é um sucesso em todo o mundo. Mas por quê? Qual a diferença deles para o restante dos clareadores que estão no mercado? Além desta minha apresentação, você poderá conhecer mais sobre o produto no site do fabricante www.tendiskinbrasil.com.br. A Tendiskin, especialista em tratamento de foliculite pelos encravados, sabe que seus clientes sofrem com essa patologia de clareamento dessas manchas, certo? Por isso, lançou o Tendiskin Bright Toner Serum, um clareador de manchas de pele, uma fórmula altamente tecnológica que utiliza ingredientes do estado da arte. Ele promove o clareamento de manchas da pele, uniformizando os tons de pele e reduzindo as aparências de manchas escuras, ou seja, a hiperpigmentação. Mas como ele atua? Os ingredientes atuam bloqueando uma enzima responsável pela formação do pigmento melanina da pele, de forma totalmente segura. E afinal, qual a diferença dele para os demais clareadores do mercado? Muitas marcas ainda vendem clareadores que usam hidroquinona, uma droga que pode causar câncer. O Tendiskin utiliza ingredientes de última geração, como Comobrite, Bright Letter e Pristine Bright. São ingredientes seguros e eficazes, o que existe no mercado de mais moderno e eficaz para o clareamento de manchas de pele. Quer saber mais dos nossos produtos? Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho aqui embaixo e saiba todas as novidades, combinado?